Vamos conversar sobre ginecologia? O Fleury tem uma mensagem para o seu bem. O que é a endometriose? As células que estão recobrindo o útero por dentro, esse tecido se chama endométrio, não se sabe ainda explicar muito por que, essas células vão parar fora do útero, no peritônio, no intestino, na bexiga, que pode gerar dor e infertilidade. É muito alta a prevalência da doença. É 10 a 15% de todas as mulheres em idade fértil. Isso representa 6 milhões de mulheres no Brasil. É muita gente. Não existe prevenção da doença. O que existe é um controle da dor. O anticoncepcional de uso contínuo, ele pode ajudar as pacientes a controlar os sintomas da doença, mas ele não trata a doença. A doença não regride com o uso do anticoncepcional. Para o diagnóstico da endometriose, a gente abre mão de dois métodos principais. É o ultrassom, feito por um especialista, com preparo do intestino, para a gente não perder essas lesões que podem acometer a parede do intestino. E a ressonância magnética, que também tem uma abrangência de toda a pelve e tem uma sensibilidade alta para diagnosticar a endometriose profunda. Aqui no Fleury, a gente tem uma equipe treinada para fazer diagnóstico de endometriose, seja no ultrassom ou seja na ressonância magnética, e que presta assessoria para os médicos que encaminham essas pacientes com suspeita da doença para a gente. Legenda Adriana Zanotto